Rapaziada, essa daqui com certeza é a Adam mais bugada de todas. Eu só entrei no servidor, eu juro, eu só entrei no servidor e já tô com o olho do Itachi, mano. Eu não sei o porquê, não me pergunte, eu não vou saber explicar, mas veio o olho do Itachi, cara. E, mano, eu não sei, cara. Essa com certeza é a Adam mais bugada do mundo. Mas vamos fazer um bom proveito disso. Já já vou ali pra minha vila, e o bom é que eu peguei aqui o Amaterasu, mas eu não peguei o Tsukuyomi, véi. Por algum motivo eu não peguei o Tsukuyomi, véi. Bom, já já volta, já já volta. Pra mim, a Adam tá assim, já já volta, já já aparece, sei lá. E também eu vou atrás depois do Rinnegan Supremo do Sasuke e do Itachi. Eu vou ter os dois, galera, assim, eu vou tentar mesclar os dois. Então depois eu vou em busca do Rinnegan do Sasuke, eu vou ter que matar o Sasuke Shippuden, tá ligado? E é praticamente isso, na real, eu vou matar todo o Sasuke, porque essa Adam tá bugada, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, cara, eu vou comprar algumas coisas também, que eu acho que eu tenho ali, dinheiro. E eu vou ver se eu consigo comprar o Hirashin, galera, sim, porque o Hirashin, ele vai ser... Ah, beleza, eu tenho que fazer o modo história antes, tá ligado? É, eu tenho que fazer... Eu ainda não fiz o modo história aí. O que que tem isso aqui escrito? Vamos apertar o Magikyo. Bom, eu já tenho o Magikyo, véi. Eu não faço ideia, tá ligado? Bom, a minha plantação aqui tá bem safe, ali tem... Meu... Mano... Tá, é o Kratos aqui, véi. Mano... Meu Deus do céu. Cara... O que que você tava fazendo aqui, véi? Peladão, né? Eu tô me criando aqui, mano. Mano, você cria como o Hyuga, é uma dica, véi. É o clã mais esportado, né? Tá. Você tá perdido por aqui, soldado? Eu tô, mano. Assim, eu tava falando aqui pro pessoal, que tipo assim, eu achei essa vila aqui na hora, mano. Aí me falaram que era uma vila pacífica e tal, aí eu vim aqui, mano. Ah, sim. É a vila, todo mundo pode morar, tá ligado? Só que tem um porém. Se você for morar aqui, você tem que fazer só a casa, mano. Porque... Ah, de boa. É só isso. Ah, você tá sem comida? Pode pegar batata aqui, véi. Vai replantar depois. Eu te dropa aqui também, tô com bastante batata. Tá bem bem... Cara... Assim, eu tava falando aqui... É... Todos os garros sempre fiquem do lado bom. Quer dizer, nem todos, vai. Teve uns aí que meio que... Você foi um vilãozinho, né, mano? É, basicamente, basicamente. Mas, tipo assim, sempre fui contra o Inei, tá ligado? Porque, assim, eu sei como o Inei é e tal. Ele é maluco, tá, cara, isso aqui, ó. É, é louquinho. Cara, você quer que eu dê uma explicada? Você já sabe o que aconteceu, véi? Não, faço a mínima ideia do que aconteceu. Mano, então tá. Cai de paraquedas aqui. O cara é maluco e eu vou explicar um pouco o que aconteceu. Primeiramente, o Khan e o Drunk fizeram time e ganharam a guerra de Naruto. Aí o Inei ficou muito bolado, muito bolado e falou que ia criar a Katsuki. Aí, tudo bem. Ele virou em mim e falou que eu não ia ser inimigo dele porque eu perdi também pro time do Kratos e pro Drunk. Nós dois perdeu. Eu? Perdeu pra mim? Não. Calma, perdão. Foi o time do Khan e do Drunk. Então, ele falou que nós dois ia ser aliado. Eu falei, tudo bem. Porém, eu comecei a ficar forte e eu acho que ele não gostou disso porque ele chegou na minha vila ameaçando eu dar todos os modos pra ele. Oxi. De uma forma bem ou de uma forma mal. Ele chegou desse jeito na minha vila. E o pior, eu fui mó gente boa, mano. Eu falei, é, quer morar aqui? Você pode vir, só fazer sua casa, etc. Meu Deus do céu. Mano. Olá, galera. Olá, bom dia. Esse véio aqui, mano. Bom dia, mano. Mas quem é você, véio? Meu nome é Irineu. Você não sabe nem eu. Eu sou um velho. Eu tenho Alzheimer. Acabou que eu me perdi do meu vilarejo. E eu vi aqui que tinha um negócio de terra aqui. Aí, eu achei que teria algum presidente que poderia me ajudar aqui. Ajudar esse velho aqui. Cara, esse daqui não é terra. É areia. E aqui é vila da areia. Bom, aqui é uma vila onde... Ah, então é por isso que ela tá coberta de areia. Não é por isso que ela tá coberta de areia? É, não é por isso que ela tá coberta de areia? É, eu acho que sim, cara. Interessante. Então, vocês... O que eu tô fazendo aqui? Cara, você veio em cima do corpo. Ah, ele tem Alzheimer. Ah, então. Eu tô querendo encontrar... Minha vila. Vocês sabem onde que fica? É pra lá. Não, calma. Calma, cara. Você não vai fazer isso aí com ele, não. Calma, Kratos. Ó, ó, eu sei que eu tava hoje mais em uma montanha. Ó, é. As pessoas aqui parecem que gostam de judiar de velho porque... Não, não. O outro cara lá me deixou cego. Aí eu passei ali, o outro me bateu. Cara... Sem agressão aí. Você pode ficar aqui na minha vila se você quiser. Tem ali a minha casa, pode vir lá. O senhor pode pedir pro seu companheiro sair do meu jubileu? E Kratos, você devolve o jubileu do cara. O que, velho? Como é o nome? Sai do meu jubileu. Tudo bem, cara. Você igual... Não para de ficar sentando no jubileu, Renato. Não, 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 não. Não compreenderá. Deixa o jubileu quieto aqui. É, velho. Você tá folgado, mano. Só porque meu jubileu é grande aqui, bonito. Não, não, não. Você quer ficar sentando. Não, não, não. Dá licença, né, mano? Ô, velho. Ô, velho. Primeiramente, você é de que clã, velho? Eu... Sim, velho. Eu sou lá do Pantanamata Grossense. Entendi, então. É isso. Muito obrigado, velho. Bom, pode ficar à vontade. Eu tenho que falar com o meu amigo aqui, tá? Fica à vontade aonde? Qualquer lugar. Vila aqui é sua também. Ah, pra lá, mano. Ele tá pra lá. Ah, pra lá. Ok, obrigado. E você tá deixando o jubileu. Jubileu. Ah, jubileu. Vocês querem encostar no jubileu? Não, não, não. Não, não. Pode levar ele. Se quiser sentar no jubileu também, não reclama não. Não, não. Jubileu. Ah, ok, ah. Beleza. Vai, vai lá. Fica aí, moços. Até mais. Tamo junto, cara. Meu Deus do céu. Isso é muito estranho, velho. Enfim. Então, Kratos. Eu acho que o Manino gostou que eu fiquei forte. E eu tinha o chukaku mais forte de todos. Ele virou pra mim e falou... Você quer dar o seu chukaku por bem ou por mal? E eu falei que eu não ia dar por bem. Se ele quisesse vir por mal, eu teria que vir o x1. E, bom. Ele não veio o x1, tá ligado? Ah. Aí, ele atacou a vila do Khan. Ele explodiu a vila do Khan. Aí, o Khan veio pra cá pedir ajuda. Aí, eu falei... Mano, eu sou neutro. Não vou me envolver na guerra. Quem atacar a minha vila vai ter guerra. Se não me atacar, eu vou ficar aqui na paz. Aí, o Inê chegou aqui. Tudo bem. Os meninos marcaram uma emboscada pro Pablo. Aí, ele declarou... O Inê veio aqui bolado porque... Meu Deus. Os cara tinha pego o Pablo e... Bom, é porque deve estar nascendo alguma biju por aqui perto. Aí, ele ficou bem bolado porque os cara deu uma emboscada pro Pablo e veio aqui declarar uma guerra contra todo mundo. Só que eu não ia dar os meus modos. Eu falei que só ia dar os meus modos por mal. Ou seja, anotando o que ele fez, ele foi e resetou o mundo. Meu Deus. Aí, agora eu tô desse jeito, sem nenhum modo. Todo reset. Meu Deus. E, provavelmente, agora o Pablo já tá com a minha biju, que eu acho o caco. Mas, depois eu vou atrás porque eu consigo derrotar o Pablo bem fácil. Deixa eu só entender um bagulho. Hum. O Pablo... Beleza, o Crimson tava por aqui, invisível, mano. O Pablo do time do Inê. Sim, o Pablo, o Lost e a Mariana. Mariana? Sim, Mariana. E, ah, e lembrando, foi eu que chamei a Mariana. Porque... A Mariana é normal, sempre fica do lado dele. Não, não, sim. Mas, sabe por que eu chamei a Mariana? Por quê? Porque o homem tava louco. Tipo, ele tava... Nem eu a controlou ele. Ele tava maluco. Eu falei, Mariana, por favor, você tem que acalmar esse cara, velho. Só que, não, não deu certo. Ela não conseguiu acalmar ele, velho. Ele tá maluco ainda. Esse que pegou a daqui. Meu Deus. O Crim... Ah, Crim. Eu fui resetado. Porque... Você lembra que o Inê queria o meu chukaku? Ahn. E você lembra que eu falei que eu só ia dar por mal? Ahn. E ele me chamou pro duelo? Ahn. Quem disse que ele aceitou o duelo? Ahn. Ele só... Ele só resetou o mundo. Não, não abre aqui não. Ah, que era o Dario, velho. É. Ele resetou o mundo porque eu não quis dar o chukaku. Então, bom. É por isso que eu tô pegando a capa aqui, ó. Ah, beleza. Eu recomendo o... Bom, o Kratos, o Crim é do meu time, mais ou menos. Até porque... Ele some. O Crim é do meu time agora? Não fez a casa dele, não fez nada. Bom. O Kratos é do nosso time agora? Eu sei. É, ele pediu pra você. Pode ser. Pode criar qualquer clã, rapaziada. Cara, eu recomendo o Ryuga, que é o clã mais forte da Adon. Ah, porque eu tinha criado o Chihas sem querer. Ah, você criou o Chihas. Putz, se reseta. Já fui resetado uma vez. Brincadeira, filho. Já peguei o Ryuga. Todo mundo tem comida aí? Tem. Não sei. Ó, então, Crim. Meu Deus do céu. Tem um pão e batatas. É, tem dois packs de batatas. Vou deixar um pack com o Crim aqui, porque... Meu Deus do céu. Coitado, moleque. Eu tava pelado, sem nada. E o Kratos, termina de você criar aí, cara. Já tô criado, já. Não, não. Você não pegou seu clã ainda, provavelmente. Peguei. Ó, toma. Toma aqui, ó. Toma aqui. Abre de novo. Beacogã, pô. Você tá com o Beacogã? Mas por que você tá pelado sem roupa? Abre o menu aí de novo. Pega sua roupa. Eu sei que tá bugado, mano. Você tá com roupa? Tô. Depois volta, depois volta. O meu é assim, cara. Eu tive que derrotar 40 mil Itachi e não veio o... Não veio o Magekudo Itachi. Aí quando eu entrei no servidor, eu já tava de Magekudo Itachi. Por algum motivo na minha mão, cara. Meu Deus. Você tá de roupa pra você agora? É o quê? Tô de roupa pra você agora? Não, mano. Você tá peladão. Tá, esquece então. O Cris pra mim tava pelado também. Como é que eu tô? Gostou? Você tá de Beacogã não, o Cris, tá? Eu tô com o Beacogã, minha roupinha do Boruto, velho. O Cris tá pelado pra mim. Pra mim também, Cris. Vocês são todos esquisitos, mano. Deixa eu abrir meu equipamento. Mano, esse Gilberto está esquisito. Pô, a gente tá zoando demais, gente. A gente tá zoando demais. A gente tá em guerra, né? Então, isso que eu ia falar. A gente tá em guerra. Eu peço pra vocês ficarem fortes, porque eu vou ter que sair um pouco da vila. Porque como eu vou fazer a miss... Como eu vou ter que fazer missão pra liberar meu Hirashim, eu vou ter que spawnar uma Konoha. E se eu spawnar uma Konoha dentro da minha vila, não vai dar bom, tá ligado? Nossa, Cris. E, spawnar uma Konoha? É, porque a missão é spawnar uma Konoha. Então, quando você for fazer missão, faz longe da vila, porque laga. Tá bom. E... É isso, mano. O que você me recomenda pra... Pra agora? Cara, derrota o máximo de ninja possível. Quando você tiver, acho que com 5 mil de TP, você evolui seu Beacogã. Vai evoluindo e tenta pegar o Beacogã dourado. Depois do Beacogã dourado, você vai ter que matar Toneri e Hagoromo e Madara pra pegar o... Pra despertar o Karma? Não, pra você pegar o Hinegan Supremo com o Tenseiga junto. Aqui não tem... Ah, aqui não tem Karma. Sim, mas pra isso você vai ter que ter o Tenseiga antes. Então, bom. Depois que você pegar o Beacogã dourado, derrota o Toneri. Tá bom. E o seu... Aqui não tem Karma. Não, não tem Karma ainda. Cara, eu peguei muita Karma. Eu vi, velho. E lembrando, o clã Ryuga é o mais forte de início. Então, mas sorte de tudo, na real. Vocês vão ter mais vida, mais Chakra e mais ataque. Da hora, da hora, tá? É, então vocês vão estar surreal de forte. É só aproveitar a força de vocês. Eu preciso gentilmente pegar meu Hinegan Supremo. Senão, eu tenho certeza que eles vão vir atrás de mim, tá ligado? Eu não quero deixar vocês em risco. Então, é bom ficar um pouco fora da vila. Relaxa, bebê. Bebê. É, Cris. E a sua casa lá, Cris? Eu vou ter que fazer a sua casa, pelo visto. Tá bom, tá bom. Desculpa. Eu vou ter... Ó, tem um toner aqui já, mas não adianta de nada. Eu tô errado, Cris. Eu tô errado. Eu tô errado porque eu tô sumindo, sim. Mas é porque eu tava no Pixelmon, mano. É bem mais fofinho lá. Você tava no... É, lá não tem guerra, né, Cris? Lá não tem guerra e tal. Mas eu fiquei, ah, mas eu vou ficar no Pixelmon, né, velho? Não, eu entendi do seu lado, Cris. Mas, bom. Agora eu vou ter que ir lá atrás de meu Hinegan Supremo, rapaziada. Vai lá, mano. Vai lá. Valeu. Eu tô... Qualquer coisa é Manotel, pode ser? Fechou, fechou. Tamo junto, rapaziada. Bom, temos um novo aliado, o Kratos. Não sei se ele é confiável, mas como minha vida é pacífica, foi o que eu falei, tá? De boa. Eu vou ter que derrotar um Madara e um Hagoromo pra eu pegar o meu Hinegan Supremo, tá ligado? Se eu não me engano, é Madara e Hagoromo. Aí eu pego... Mano, tem um Obito, velho. O Obito vem pra cima de mim, cara. Eu não tô nem um pouco a pena de lutar contra o Obito, mano. Se eu não me engano, eu tenho que matar Madara e Hagoromo pra eu pegar o Hinegan Supremo. Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou derrotar o Madara e o Hagoromo. Eu não lembro muito bem como eu peguei o meu último Hinegan Supremo, galera. Porque, velho, eu tô um pouco ruim da memória. Eu acho que eu tô ficando velho e tô pegando Alzheimer. Acho que é a única coisa que, tipo... É... É... Dá pra explicar e vocês reclamaram bastante que os vídeos estão saindo curtos. E desculpa, galera. Tô com a mania de fazer vídeo curto. Porque eu gosto de assistir vídeo curto. Então eu acho que vídeo longo vocês não iam assistir todo. Então eu tava fazendo os vídeos mais curtos, tá ligado? Mas já que vocês estão pedindo vídeo longo, eu vou ver se hoje... Ah, mano, eu odeio isso. Eu vou ver se hoje eu faço um vídeo de 20 minutos. Aí vocês vão gostar, né, rapaziada? Eu sei que vocês vão gostar. Mas, bom, primeiramente eu vou ter que fazer o meu modo de história, cara. Eu acho que aqui já tá longe o suficiente pra fazer o meu modo de história. E pegar pelo menos o meu Hirai Shin. E depois pegar o juto de selamento. Os dois jutos que eu preciso. O Hirai Shin e o selamento. Porque se eu for atrás do Shukaku, eu vou ter que ter o selamento. Então, bom... Uma hora ou outra eu vou precisar do selamento no level máximo. E vai ser bom eu já pegar o quanto mais rápido possível. Aí, spawnei Konoha. Vamos falar aqui com esse merdinha. Agora vamos subir lá no Hokage. Mano, tem muito ninja aqui. Esses ninja vão querer vir bater. Eles não arrumam nada comigo. Meu Deus. Bom, obrigado pelo TP, cara. Vocês são muito gentis por virar TP, cara. A única coisa é que eu tô com medo do meu modo acabar. Então eu vou reequipar e colocar meu modo. Eu só não entendi, galera, o porquê... Mano, eu sabia. Ai, velho. Eu sabia que esse cara ia aparecer. Mano, eu sabia que esse cara... Sabia que esse cara ia aparecer lá, mano. Pô, galera, mano. Ai, já, já, já eu vou lá. Vou ter que voltar. Bom. Eu acho que é comigo que ele tá falando. Beleza. Ai, velho. Mano, vamos ter que resolver essa fita, velho. Mano, pior que não deu nem... Não deu nem um tempo, galera. Deu... Pior que não deu nem um tempo de eu pegar o meu... O meu Renegar Supremo, velho. Que droga, velho. Não deu nem tempo de eu pegar o meu Renegar Supremo, cara. Nossa, mano. Esse maluco é muito boçal, velho. Beleza. Ai, eu concluí minha missão. Peguei o pegarinho sagrado. Tá. Agora eu vou escolher aqui o meu estilo fogo. Tá, depois eu... Tá, aprende aqui só pra... Na real, depois eu aprendo isso daqui. Bom. Eu tenho que aprender logo, logo o meu Hirashim. Então eu acho que agora eu consigo aprender o meu Hirashim. Cara... Ai, velho. Esse nem é muito maluco, velho. Vamos lá. Outros. Vai, loja. Outros. Vamos pegar o Hirashim. Ai. Pronto. Peguei o Hirashim, cara. Pô, meu Deus do céu. Tá, tô colando. Ué. Mano. Não sei o que esse cara quer, velho. Nossa, mano. Ele é muito otário, galera. Não... Não tem um porquê ele atacar, tá ligado? Esse cara é muito otário, mano. E pior que agora eu não tenho nem poder, mano. Ele tá na frente, galera. Esse é o problema. Ele tá na frente, mano. Tá. Tem... Atentei por aqui, velho. Mas bom. Vamos voltar logo pra minha vila, cara. Ah, mano. Ele é muito pilantra, galera. Ele resetou o mundo só pra ficar na vantagem, tá ligado? E pra agora ficar fazendo essas merdas, mano. Porque esse cara só faz merda, velho. Nossa, mano. Esse cara só faz merda, velho. Olha lá. Tá ameaçando geral lá da minha tropa, mano. Porra, cara. Que maluco carente, velho. Tá, vamos voltar pra vila. Aí, voltei, mano. Caraca, velho. Minha cama. Oh, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui, velho? Que demora, hein, mano? Nada demais, velho. Pessoal, o que me ajuda, por favor? Rapidinho. Tá, mano. Esse velho de novo. O que foi, senhor? Eu tô com os restos. Jubileu, alguém me ajuda a enterrar o Jubileu? É, Jubileu, mano. Já, já a gente faz o enterro dele. Tá bom, vou explorar. Bom, é o seguinte, ô Crazy. Já olhou no meu olho, viu que o bagulho tá louco. Vocês estão entendendo como é que tá a situação, tá ligado? Eu não vim, eu não vim, eu não vim ameaçar ninguém, velho, dessa vez. Não, eu sou só um chibaco que tem série atrás. É, só chegou na verdade. Não, é, porque, bom, Agudalil, você tá destruindo a minha vila. Não, não é destruindo a sua vila, mano. Para de ser chorão, calma aí. Foi lá fora, mano. E outra, eu só usei pra chamar atenção, pra vocês dois parar de ficar voando. É o seguinte, mano, eu tenho uma proposta pra você e ela é, mano, é inegável. Não tem nem porquê você não aceitar, tá ligado? É o seguinte, fica de boa na sua, na sua vila, tá ligado? Prospera ela aí. Faz os planos você, o Kratos, o Krims, sei lá. Chama esse velho que caduca aqui também, que tá me seguindo o tempo inteiro. Tadido, senhor, velho. O Jubileu, que eu só quero ajudar o Jubileu. O Jubileu, mano. Não, 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 não. Esse cara, esse cara não maltrata senhores e velhos. Mas não, velho, é que você tá mexendo sapo. Ô, velho, velho, entra lá pra minha casa, por favor. Entra pra minha casa, por favor, velho. O Jubileu em paz, ele era meu companheiro. Depois a gente faz isso, velho. Por favor, cara, só vai lá. Eu vou usar uma materasa nesse cara, velho. Tá só atrapalhando o meu Deus. Vai, 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 vem. Ô, velho, fica aqui. Você vai me dar um amasso? Velho, fica aqui. Não, vai pra lá, velho, vai pra lá. Fica aqui, velho, fica aqui, fica aqui, velho. Tá bom, tá bom, vou deitar aqui. É, veita aí, isso, por favor, cara. Então, ó, é o seguinte, é o seguinte, mano. O que eu quero propor pra você é um bagulho bem simples, bem direto e bem reto. Tu tá de boa, tá com sua vila, não quer treta, não quer problema com ninguém, certo? Certo. A guerra aconteceu, eu já declarei guerra, já foi feita merda, o Kahn tá na bosta. Tô com o Inega Supremo, quero matar geral. Demorou? Se eu quisesse, eu tinha feito isso aqui agora, tinha tomado os itens de vocês, tinha pego os olhos de vocês. Mano, para de me cercar, mano. Isso é muito chato, velho. Deixa eu falar. Tá, tá, pode continuar falando. É, então, é literalmente isso que eu queria conversar, mano. Esquece do Shukaku, tá ligado? E esquece da Kurama, mano. Fechou? E você... Mano, só... É, o Shukaku já era, o Pablo já pegou. Tá, mas uma dúvida. Mano, esquece do Shukaku, esquece da Kurama, finge que essa guerra não tem nada a ver com você, mano. Isso só se faz de otário. Deixa eu resolver com o Kahn e deixa eu resolver com as bijus que eu preciso. Fechado? Nada vai te afetar, tua vida vai continuar mesmo, eu não vou destruir nada. De boa, mas só tenho uma dúvida. Fala. Por que você quer as bijus? Qual o intuito disso? Só isso que eu queria saber. Mano, você vai entender. Relaxa. Fica na tua, fica de boa. É pela... É, 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 é. É claro, é assim, mano. É pela... É pela... É pela luta... É pela luta por Konoha. Você quer lutar por Konoha? Então, se eu tomar Konoha, você vai virar aliado, não vai? Vai, é isso Então, é simples, mano, o que você quer é o que eu quero Você quer paz, não é? Tô aqui pela paz, tô propondo pra você um tratado Esquece da Kurama, esquece do Shukaku Você não vai ter problema comigo Fala pros dois Cabeça de bagra aí também, que fica atacando bolinha nos outros Esquecer dessa merda também Mano, eu falo pro Katsuki não atacar vocês E é isso Finge que, sei lá Na minha concepção, vocês nem vão estar aqui, tá ligado? Vocês vão estar fazendo a vila de vocês Vão estar todo mundo feliz Eu vou atrás, eu tô, bom, eu já falei pra vocês esquecerem do Shukaku Porque o Pablo já pegou o Shukaku E eu tô indo atrás do selamento S pra pegar Kurama Não é à toa que eu peguei o Rinegar Supremo Que é o único jeito que pegar Kurama é assim Então, bom, é isso aí O que você acha do combinado? Tratado feito? Você quer ficar na paz, Krinze, Kratos? Mano, sei lá Vida pacífica Ele me chamou de cabeça de bagre, mas Mano, você ficou me tacando polinha, velho Roubou meu ender chest, mano Eu tô até à toa Eu ainda tô aqui conversando com você Depois de ter me feito passar muita raiva, velho Eu tô mega tranquilo Você abriu o ender chest da minha vila Então é minha Não, calma, calma lá Tá de brincadeira Só pode estar brincando Só pode estar brincando Tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Porque eu tô com medo dele me matar Tá, e você, Kratos, quer ficar de boa, sem guerra, na paz? Você tá falando aí, mano Então, é isso, nós estamos na paz aqui, cara Então, beleza Então é isso, acabou Fim de papo, fim de assunto Fica na de vocês, deixa, deixa os bijus pra mim Tá ligado? Depois você vai, você vai entender no que eu vou, no que eu vou usar os bijus É, Kratos, Krizo e Crazy Mano, a gente não vai nem, sei lá A gente não vai nem batalhar contra vocês, velho Pode que eu suave Beleza Fechou, mano, tamo junto Viramos melhores amigos agora e tal Não, não, calma aí Não pega teu pesado Ah, Krizo, meu Deus Ô, mas pera aí, pera aí, pera aí Mas tem que ter alguma cláusula aqui nesse contrato Cláusula, mano Que contrato? Que cláusula? Mano, eu tô propondo paz a troco de só vocês não pegarem, de vocês não irem atrás De tentar tomar ou tentar alguma coisa com o biju Só isso Eu tô propondo paz Vocês não querem paz? Tô dando o que vocês querem Melhor do que isso? Mano, por mim tudo bem, tá ligado? Eu quero a paz Então, quer algo melhor do que isso? Eu tô dando o que vocês querem, velho E se você ficar maluco? Que maluco, mano Confia no cara Confia no cara Cara, eu só quero Confiou muito bem na última vez Eu só quero Você confiou muito bem Mano, eu não vou nem falar o que vocês fizeram, velho Mas enfim Eu só vou literalmente pegar os bijus Quem eu tenho problema tá do outro lado Que é o Drunk e o Khan Que eu sei que não tem conversa Tem que matar mesmo Eu já aprendi uns justos aqui pra matar fácil Inclusive do raio Ainda bem que tá chovendo Que eu poderia até mostrar Mas deixa quieto Senão eu poderia matar Então, bom Deixa pra lá Deixa que eu me resolvo com os caras Meu problema é com eles É com o Drunk e com o Kratos Com o Kratos É com o Drunk e com o Khan Você sabe muito bem qual é o meu problema, né, Crazy? Você passou por isso no Último Guerra Sim Time em guerra solo É, exatamente Trujeira ainda pra lá HPC Então, exatamente Então, mano Faz tua vila Tá ligado? E é isso Combinado aqui entre nós? Sim, de boa E leva o velho, por favor Que ele tá dormindo na cama lá Não Deixa ele dormir aí É, é É o Tratado de Paz Vai lá Esse aí é o bônus Vocês ganharam Vai lá Meu Deus Muito obrigado Depois arruma uma casa pro velho Coitado Tá dormindo mesmo? Ele tá dormindo É um soninho dele aí, ó Meu Deus É o velho Deixa o velho Ele não acorda pra nada Olha isso aqui, ó Ai, cala a boca Caramba Ô, cês não tem casa não? Desculpa Ó, é o seguinte Ô, velho Para de me seguir Vendi você pra eles Pode ficar aqui Aqui é a sua casa Vai lá Falou Como é que cê vai me vender Se você nem me tinha? Corno Cê tá me seguindo Cê tá me seguindo Cê tá me seguindo Cê tá me seguindo Côno Cê tá me seguindo Côno Côno Então segue o Crazy Então segue o Crazy Esse velho é do meu time, cara Tá, beleza Todo seu E é isso Tratado velho Vai, franguinho Falou pra vocês Falou Vai, franguinho Mano Cara, que velho chato Ô, velho Volta a dormir, velho Volta a dormir O Jubileu O Jubileu Calma, calma Eu tenho que falar com meus amigos Volta a dormir Vem aqui, vem aqui Crazy Vai lá dormir, velho Vai lá dormir, velho Crazy Vem aqui, vem aqui Então Ele propôs a paz Só que eu vou recomendar pra vocês Ficar forte e atento, tá ligado Não vamos caçar a briga que não é nossa Porém, eu tenho certeza que esse homem vai enlouquecer Ele vai colocar a gente pro meio do estado de espírito Então vamos ficar forte, vamos ficar forte, tá ligado Eu não confio em nada nele, só pra avisar Então, e ele também tem uns estagiários Então vamos tomar cuidado com os estagiários dele No caso, Lost e Pablo Que eles costumam agir Ele tem o Builder e tem o... Então, eles costumam... Calicheira Eles costumam agir sozinho Então, bom Sempre fiquem atentos Tratado de paz Mas não é por conta do tratado de paz Que é pra gente abaixar a guarda E deixar de ficar forte, beleza? Pô, Crazy Eu não confio nele desde o início E uma hora ele vai colocar a gente no meio disso tudo E a gente vai se dar pau Então já vamos se preparar E outra cara É, vamos ficar forte E ficar... Fazer a vila... Pegar uma vila, né, mano? Porque, pô... Você não tem contato com o Khan? Cara, é difícil ter contato com o Khan, tá ligado? Ele morreu ele É, então O Khan sofreu o reset E o Khan só quer guerra, mano Então não adianta falar que é quase E tu que não sabe, Kratos Eu tenho novatos aí na Katsuki Que é o Lloyd e o Pablo Que eles entraram literalmente É, um é Builder e o outro é o Mascote É, eu tenho a lixeirinha dele Ele guarda o lixo dele Só isso que ele sabe É, mas... Bom, vou ficar o mais forte possível Que eu tenho que ir atrás do meu Renegã Supremo E agora eu já tenho a minha primeira marcação Que é aqui do Hirashin Ih, filho Meus farms começam agora Ó, silêncio agora Então eu posso estar muito longe E eu volto pra vila em segundos Caraca, dá Eu vou ficar forte também Vou tentar ficar mais... Vou ficar mais forte também Eu vou atrás do meu Renegã Supremo E depois eu vou ter que fazer... Ali o enterro do jubileu do velho, mano Mano, nem fala desse bicho aí E aí, não, não Vamos chamar E aí, velho Velho Ele morreu Deixa eu ir dormir, velho Ele morreu, velho Então é isso Vamos embora Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Partiu ficar forte, time Partiu ficar forte Partiu, partiu Partiu ficar maromba, filho